Para o Superior Tribunal de Justiça, fiador que não foi parte na ação renovatória pode ser incluído no cumprimento de sentença. A terceira turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial interposto por fiadoras de um contrato de locação comercial. A demanda teve origem em ação renovatória de locação, na qual a empresa locatária propôs a redução de 30% no valor do aluguel, alegando aumento da concorrência, queda da lucratividade e alto custo de manutenção do ponto. A locadora não se opôs à renovação, mas propôs o aumento do aluguel. O juiz fixou o valor em R$ 31 mil por mês, com base no laudo pericial. Encerrado o processo, a locadora deu início ao cumprimento de sentença contra a locatária e as fiadoras, para receber a diferença de aluguel e os honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a declaração das fiadoras concordando com a renovação do contrato, juntada à ação renovatória, foi suficiente para permitir a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. No Recurso Especial ao STJ, as fiadoras alegaram que a declaração dada na renovatória gerou obrigação de fiança limitada ao valor sugerido na petição inicial, de modo que não poderiam ser responsabilizadas pelo aluguel mais alto fixado judicialmente. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, lembrou que o Código de Processo Civil de 2015 impossibilita a inclusão do fiador na fase de cumprimento de sentença quando ele não tiver participado da fase de conhecimento. Porém, a relatora destacou que o caso analisado é peculiar por se tratar de ação renovatória de locação comercial. Nessa situação, a ministra apontou que a lei do inquilinato estabelece documentos específicos que devem instruir o processo, entre eles a indicação do fiador ou de quem o substituir na renovação, de que aceita os encargos da fiança. Legenda Adriana Zanotto